Pauta 2. Os cartórios do Paraná registraram mais de 15 mil atas notariais em 2021. Em ano de eleição, cresce o número de atos que podem comprovar notícias falsas. Não é de hoje que a desinformação e a propagação de notícias falsas, as chamadas fake news, tumultam os processos eleitorais no Paraná, no Brasil e no mundo. Um dos documentos que pode comprovar crimes virtuais como a calúnia, injúria ou difamação é a ata notarial que passou a ser cada vez mais procurada nos tabelionatos de notas paranaenses como forma de combater ofensas pessoais e caluniosas a pessoas e instituições, especialmente com a proximidade das eleições. Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, uma entidade que representa os cartórios de notas do país, mostra que foram feitas 15 mil e 45 atas no Paraná em 2021. No ano passado, foram 16 mil e 720 atas notariais nas eleições presidenciais de 2018, quando o fenômeno das fake news começou a ter maior impacto. O Paraná foi o estado que mais registrou as atas com 18 mil e 100 documentos emitidos. De acordo com o vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil no Paraná, Renato Fartulana, as pessoas estão entendendo a importância da ata notarial como ferramenta segura para garantir respaldo jurídico como prova de fatos. Vamos ouvir. A gente tem percebido que o número das atas notariais em diversos campos, ela tem constantemente aumentado. Em alguns momentos, como o momento das eleições, todas as atenções se direcionam para esse momento das eleições brasileiras, as pessoas acabam se utilizando da ata notarial com mais frequência, principalmente por conta de notícias falsas, notícias mentirosas, ou até notícias desvirtuadas, vamos dizer assim, informações enviadas através de rede social, calor, difamação. Então as pessoas acabaram percebendo que a ata notarial, ela acaba sendo um forte instrumento de segurança para se prevenir contra eventuais problemas que possam ganhar corpo e trazer problemas. Para solicitar o serviço, o interessado deve buscar um cartório de notas pessoalmente ou ainda pela internet, a plataforma e notariado, e solicitar que seja feita a verificação de uma determinada situação. No caso de ataques feitos em redes sociais ou por aplicativos de mensagens, e também quando a publicação de fake news, é possível solicitar que o tabelião registre o que vê em uma página específica da internet, aplicativo, telefone, redes sociais ou arquivo digital de mensagens. O documento emitido pelo notário conterá informações básicas de criação do arquivo, como data, hora e local, o nome e a qualificação do solicitante, a narrativa dos fatos, podendo incluir declarações de testemunhas, fotos, vídeos e transcrições de áudios, além da assinatura do tabelião junto ao visto do cartório.